Entre os números abaixo, é quadrado de número natural qual deles, né? Para ser quadrado de um número natural, gente, falando aí de expoentes, a gente tem que levar em consideração que o jeito mais fácil é quando esse expoente é par. Então, se eu tiver ali só números com expoentes pares, eu consigo tirar a raiz quadrada tranquila, né? Então, se eu tenho, por exemplo, não importa a base. Se eu tiver aqui, 10² vezes 7 elevado a 8, quando eu tiro a raiz quadrada, né? Eu vou ter aqui 10 vezes 7 elevado a 4. Ou seja, isso aqui é um número natural. Não preciso calcular, mas é um número natural. Então, aqui, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nos expoentes. Vou até dar um zoom aqui. Então, um problema é que todos eles, ó, tem algum expoente que é ímpar, né? Aqui, ó, na letra D, poente 1, né? Ímpar também. E aqui na letra E tem o 5, né? Então, assim, em cada uma das alternativas, eu tenho um número com expoente par, tá? Ímpar, desculpa, né? E aí, você pode pensar que nenhum deles vai ser aí quadrado de um número natural. Mas, a gente tem que brincar aí com esses expoentes para transformar em expoentes pares. Porque, por exemplo, ó, a gente vai na ordem aí, né? Quando eu tenho um 4 elevado a 3, eu posso transformar um 4 em 2 ao quadrado. Então, esse 4 elevado a 3, eu vou ficar com 2 ao quadrado, que é o 4 elevado a 3. Posso ficar com 5 ao quadrado, né? Não vai mudar. E o 9 é a mesma história, né? O 9 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado. Então, vai ser 3 ao quadrado, que é o 9 elevado a 3. Então, de uma maneira diferenciada, esse número é a mesma coisa que 2 elevado a 6, né? Porque aqui eu tenho potência de potência. A gente multiplica. Vezes 5 ao quadrado, vezes 3 elevado a 6. Porque aqui a gente também multiplica, né? 2 vezes 6. Então, aqui nota que eu consegui escrever todos com expoente par. Então, isso me diz que a resposta é a letra A de aritmética, tá? Mas aí você pode pensar, pô, professor, da mesma forma que você fez isso com a letra A, você consegue fazer com os outros. Não, né? Porque aqui, por exemplo, na letra B, o 5 eu não consigo escrever, reescrever o 5, porque o 5 é primo. Então, a letra B não é. O 6, né? O 6, eu posso até reescrever o 6 como sendo 2 vezes 3. E aí, quando eu levar isso aqui ao cubo, eu vou continuar com expoentes ímpares. Então, a letra C também não é. A letra D, eu não consigo trabalhar com esse 3, porque o 3 é número primo, né? E na letra E, a mesma história. O 2 elevado a 5, eu não consigo trabalhar com ele, porque o 2, ele é primo. Então, eu não consigo desmembrar. Certo? Então, só reforça a letra A como solução. Beleza? 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 Beleza?